A gente invadiu Bora invadi, invadi, invadi Bora Dodo Tem uma Leona velho, uma Jinx É matou um mês sem jogar de Leona Por baixo, por baixo, por baixo, por baixo Vem, vem, vem Porra Aqui ó Já vi, já vi Não, o caminhão foi Caminhão louca Vaza aí Tá guardado aqui ó Sai, sai, só sai Quem é o top guarda meu head viu Não Verdão o caralho Quenta de gold o Ard Sabe porque é engraçado É que eu ganhei o Jinx E ganhei 4 skins da Jinx em baú já As duas mais antigas e as duas mais novas dela Eu ganhei skin Nem jogo direito Eu ganhei Eu ganhei a Cidade do Crime Esse é a outra que eu ganhei Eu tenho a Projeto e tem aquela outra Do Dia dos Namorados Eu acho bonita a do Natal Mano, ele só tem duas skins e faz mais de mil dias que ele não ganhou uma skin É porque cada skin dele é uma skin lendária Porque ela muda de forma São 3 em 1 Aí vão fazer uma skin dele com versão prestígio agora Na próxima Aí, os caras vão ter que fazer 6 skins Ninguém compra essa merda aqui É o rolo de cair na próxima Pois é A Dorne só vendeu muito Porque era o Orne velho Carisma que fazia muito tempo que ele recebia skin Eu tenho duas skins do Orne e não gastei um dinheiro Gastei um dinheiro Ihhh, só o lado Só o lado Eu vou tirar a força Eu vou tirar a força Aqui ó, pega aqui que pô Que era um gauge, pô Caralho, tanta de wave no bot Vou ganhar 100 de gold que era um gauge, perder 300 na wave Caralho, corre muito, que isso É É Faltou só um pouquinho de move speed só, pô Só um pouquinho É que ela fez bota É, ela tá de... Tá de ult já Mas espera Boa Fiz o cara lá Eu recupero muita vida na passiva, pô Dá pra me ter roubado, velho Ah, velho Toma Hummm Foi no mid, foi no mid, foi no mid, foi no mid ou não? Foi, foi 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 Que caras bons Ou se tu acerta, velho Ela tem ult, vai não, vai não, ela vai matar nós dois Sai, 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 ela vai em tu Ela fechou Tu mata, tu mata, tu mata, tu mata Nossa, velho Nossa, velho Mano Nossa, eu devia ter feito tanque, mas eu não Eu vou continuar minha build, velho Eu vou continuar minha build, eu vou continuar minha build Eu não vou fazer tanque Eu não vou fazer tanque Eu não vou fazer tanque Não vou fazer tanque Que isso? Só que foi me pegando tudo dos farts Com o desfalto, com o flash Já O mal tem ult provavelmente Hum, velho, ele deu o teste bem na hora, velho, da ult Foi bom, consegui pegar o drag Ih, tu foi? Ah não, eu não gostei não, pô Oh, o Leon não foi É, eu tô muito forte É bom, cara O ministério do mundo foi eliminado Boca, boca, boca Opa, redinha de graça Calma Cleiton, calma Cleiton, vou dar bae e vou aí Tá sem nada, tá sem mana, tá sem ult, mas acho que já tem flash Aí ainda te mata Tá aqui, ó, tá aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando Mas a E-Lite tá aqui, a E-Lite tá aqui também, que nada. É, pega de volta o Red aí. Meu Red. O primeiro não ficou pra eles, né? Melhor recurso que é nós. Uhum. E a Aralto, agora eu puxo o mid aí que eu vou soltar. Vou direto pro mid. Por que que eu tô com as mãos na galinha, minha? Deixa eu saber, tudo bem. Sai. Vai voltar, vai voltar. Deixa, ela pegou eu, relaxa. Ela pegou eu, só sai. Vai não, vai não, vai não. Vem ter o ult, vem ter o ult dela. Ajuda! Nossa, que debatada que eu te dou. É porque eu usei esse Q dele aí, se não me engano, aí ele... Aí ele consegue atravessar a Minion. Já, tu vendo? Tá limpo, eu morri aí. Nossa, quase. Ele se jogou na frente. Não. Nossa, velho. Nossa, eu vou levar esse Rakan. Eu vou levar esse Rakan, só pra ele me levantar. Eu ia dar dobo ali, pô. Eu ia dar dobo, eu ia levar a Zoe. Eu levo, porque a milícia que eu ganhou nas pernas. É muito bom. Tá lá, tesourado. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Só vai, só vai. Foca ela, foca ela. Foca ela, pô. Vem, 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 vem. Eu segurei ela, eu segurei ela. Ah, mas eu... Ah, não, velho. Esse cara sai pra mim, vai tomar no cundo. Mano, aí lá, olha lá. Não me sola de novo. Agora eu me curo muito. Deixa pra vocair. Tô furto lá, Jinx. Hum, só sai. Tá onde, tá onde, tá onde? Aqui, até que vem. Mata ele, por favor. Toma, mata. Porra. Toma, desgraçado, filho da... Tá bem, sai, 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 sai de dentro, sai de dentro. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Ó, tu gastou o Smash, ela. Tô pegando tudo aí. Mas tu morreu, morreu, acabou. Dá pra pegar, dá pra pegar, dá pra pegar. Se o Clayton acertar. Baro, 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 baro. Já era, já era, essa aqui já era. Ah, vai puxar. Essa aqui já era, não. Pega o Baro, pega o Baro, pega o Baro. Baro, 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 Baro. Não vem, não vem. Tem, tem. Agora só sai. Sai, sai, sai. Não vai ser em vão, Bato. Sai, não vai ser em vão, Bato. Vou relaxar. Cadê aí? Fechou pra dar Chase na Leona. Gastou Ignite, ela. Nossa, velho, que merda. Eita porra. Ah, alguém me ajuda. Tá sem Ignite, ela, viu? Boa. Calma aí. Volta a G-Dings. Volta a G-Dings. Vai lá, aí. Eu tô sem Ignite agora. Ah, não, velho. Vocês ganham, vocês ganham. Vocês ganham. Cacai, só foca, cacai. Cacai, cacai. Cacai, cacai. Boa, boa, boa. Puxa o mid, puxa o mid. Já puxa o mid. Ah, ele lá gastou todo o mid de novo, pô. Por isso que a gente ganhou também. A gente levar o Nibir, a gente vai conseguir pegar o UB aí. Leva o Nibir e corre. Vai lá, gente. Puxa pressão mid. Tá bom, cacai, cacai, cacai. Vai gastou na ela, dá pra dar mardão. Ó, vai ter uma minis aí, ó. Drag é nosso, drag é nosso. Segura, só segura, só segura. Caraca, segura. Que tumo, velho. Que isso? Ah, vou levar essa. Vou levar, vou levar ali, vou levar. Bora, 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 bora. A gente leva. Faz aí, faz aí. Mas ainda falta 3 segundos, vou pro drag. Ó, mas tem até isso aqui. Foi 3 no mundo, eu nem deram dano. Dá pra levar o drag, vem pro drag, vem pro drag. Dá pra pegar esse drag agora. Vai pro drag, vai pro drag. Epa, toma. Eu não morri aqui. Essa vazou. Vai, 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 vai. Se tirar eles, é de vocês. Só vai, só vai. Se o nook for, ele morre. Se o nook, ele morre, ele morre. Se o, se o, ele morre, ele tá sem vida. Ele tá sem vida, ele tá sem vida, o lock. Vai, só o drag, só o drag, só o drag. Aí, lá, tá pro top mesmo? Não, amiga, dá pra ir, tá aí. Danei. Eu tô dando, eu couro, eu corto o couro, eu tanco o Zoe. Pode ir com todo mundo agora. Eu amei essa build aqui, velho. Eu amadíssimo. A build dele de tanque. Não, ó. Mano, meu tanque é isso aqui, ó. Meu tanque é isso aqui, ó. De quem? É do Nakamira? Do WWTank. Meu tanque é a passiva, velho. Meu tanque é a pacificada do ataque speed. Que eu ganho. E a cura. Eu curo o dobro, eu curo praticamente o dobro que eu tomo de dano. Vai, vai e bate aí que a gente tá aqui. Confia, velho. O cara é meio uma weak. Ele tá fazendo a jungle. É, eu vou nessa Zoe. É de fazer o red. Só vai, só vai, que eu tô indo, tô indo. Olha, ela vai bagaçar a gente. Não, só segura, só segura, só segura, que eu tô chegando. Ih, rapaz. Ah. Ih, levou a Jin, que já era. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Dê, dê, você não rouba, não. Aí, roubou, velho. Confia, velho. Confia, velho. Mas também tá aí, eu. É, mas tá bom. Mas tirou deles, mas tirou deles. É importante. Tá todo cagado. Tá todo cagado. O Rick é cagado na sorte, aí. Velho, quando eu tiver o ult de Rick, eu roubo, velho. Eu tenho que ter, eu acho que eu consigo levar alguma coisa ali. Não, calma, calma, calma. Bora puxar bot, puxa bot e tu dá o TP top. Vai 3, ó. Vai 2, 1, 2. Vai 2, 1, 2. Eita, pô. Ei, bora, dá pra ganhar, dá pra ganhar. Os caras tão desequilibrados, tão desequilibrados. Como assim, dá pra ganhar? Dá pra ganhar, pô. Não usava antes. Vou aproveitar a psicológica. É, estou com psicológica afetado. Drag, 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 drag. Fica aí, Clay. Fica aí, Clay. Fica aí, Clay. Fica aí, Clay. O knock deu o B, o knock deu o B. O knock deu o B. Sai, 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 flash. Não, pô. Eles estão mais no número. Eita, caralho. Salvaza, salvaza, salvaza. Flash. Do nada, um cara virou 4, porra é essa? Pois é. Agora só segurei. Ó, Clayton, Clayton. Aqui, aqui, aqui. Miado, 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 miado. O Rakan tá aqui. Guarda aí pra mim, dá o TP. Não, dá o TP top. Dá o TP top, dá o TP top, dá o TP top. Ah, o cara quer tá errar, né? O Rakan vai cancelar o TP, porra. É o TP da Camille, porra. Só segura, Clayton, só segura, Clayton. Só segura, Clayton, só segura, Clayton. Ele lutou em mim. Eu tenho que fechar isso aqui. É doido, ó. Você perdeu a já? Perdeu a já? Aí, trollou, trollou. Pode ir que saiba tudo. Pode ir que saiba, Kaice. Sai, sai, sai. Vamos guardião, curar e... Flash. Ah, bicho aí pra cima de mim, hein? Luta gostou não. Aguentou não? Ah, não luta não, pô. Você é boa. Espera aí. Espera, me espera, me espera. Não, sai daí, me espera. Luta sem mim não, luta sem mim não. Luta sem mim sim. O Rakan tá ajudando. Ah, Loi tem a TP. Agora essa porra morre. Loi. Eu levo ela, velho. Eu levo, velho. Confia. O Eric não tem mais o bug de você lutar e da W ao mesmo tempo ele voar? Tem. Tem. Deu B, a Kaice só deu B. É, deu B. Sai, 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 sai. Ah, levou a torre, levou a torre, levou a torre. Levou a torre, levou a torre. É a pena que eles pegaram a alma. É, eu não consegui, eu não consegui, eu não consegui, eu não consegui, eu não consegui o tapa esmaitar. Eita, porra, a alma está aí, Loi. Como que caralho, hein? Eu não consegui o tapa roubar, velho. E essa alma seria, não, essa alma seria uma beleza pra mim, velho. Sai daí, Clay. Pode. Pô, cara, agora a gente tem que pegar o dragão assim, ó, hein? Pode vacilar, não. Porra, eu. Tá jogando mais um, mais um turno. Nessa última parte eu... Eu... Eu não consegui, eu não consegui. Eu não consegui. Clayton? É, vou lá no Clayton. Dá pra... Não, curação. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Dá pra levar. Gastou o zone, eu só peguei essa aqui. Ela tá sem ult, ela tá sem ult. Pra flashar. Só vai, só vai, só vai. Gastou tudo. Tirou a iloi, é GG, tirou a iloi, é GG. Só vai, só vai. Sem iloi, você ganha. Ai... Tem que focar iloi, pô, focar iloi. Vou ganhar, velho. Alminhar. A Zoe voltou, a Zoe vai voltar, a Zoe vai voltar, mas dá pra GG. Zoe nem tá nesse jogo. Eu fiz. Alpe, disse que dá aí. Legal. O meu Henrique é quente, velho. De crime não. Ah, eu vou hack o WW só por causa desse roubo desse... Não, roubaram o WW. Tchau, o meu Henrique é o N Pará.